Tá querendo comprar um carro bacana, com procedência? Eu tenho mais de 1.500 ofertas aqui no Auto Shopping Internacional Guarulhos. Ó, são mais de 20 lojas, divididas em dois pisos, muito oferta legal pra começar como essa aqui. Na PHL Multimarcas você encontra essa S10 Executive CD Flex 2010 Prata Completíssima, top de linha, de 53.900 por 51.900. Telefone daqui, 286-3921-PHL Multimarcas. E aqui na Nova Aliança Multimarcas você encontra este Astra Hatch 2.0 Advantage 2011 Flex, completíssimo, lindão, de 33.900 por 31.900. Telefone daqui, 2304-2361. Nova Aliança Multimarcas. E na Metran Veículos você encontra esse Captiva Sport Completa Automática 2012 Gasolina, custava 86.900, agora 79.900. Telefone daqui, 2423-3203. Metran Veículos pra você. E na Marjã Multimarcas você encontra esse Fox Prime 2012, completo, 1.6 Flex. Ele custava 40.900, agora 37.900. Telefone daqui, 2414-2433. Você encontra uma estrutura completa, você tem lava rápido, despachante, praça de alimentação, carros periciados, corretora, financeira, muito bacana pra você comprar seu carro. Endereço, saída 225 da Via Dutra, sentido Rio de Janeiro. Telefone 2423-3000. Site, autoshoppinginternacional.com.br. Vem conhecer.